Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o MK, bem-vindo ao canal Rockplayer Rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que vocês conseguem fazer isso aqui Deixar aí a carga de tronco só no chassi ou só nessas grades aí Beleza? Sem os troncos Vai ser um lance bem fácil aqui, vou mostrar pra vocês rapidinho aqui como é que é É o seguinte rapaziada, vocês vão ter que baixar esse aplicativo aqui, o Erase Lá na Playhistórica Tá aqui rapaziada Bota aqui em load, foto Vocês vão ter que vir aqui na Ver aqui as imagens e tal Procura lá a sua carga de tronco aí, beleza? Acho que ela tá em... deixa eu ver... cargas Só procura ela aqui Aqui tem uma Então rapaziada, é o seguinte, é muito simples Ela vai aparecer aqui já na tela do Erase Você vem aqui em done, aqui em cima desse Vzinho Seleciona a imagem Esse manual que tá aqui embaixo Tem essa barrinha também que é o tamanho da borracha que você vai usar Rapaziada, se você apagar só o tronco e deixar a carga igual tava lá É só vir aqui ó Apaga só esse tronco aqui, beleza? Esse aqui e o outro ali de baixo, redondinho Vai fazer certinho aí, senão vai apagar as outras paradas também Apaga esse e esse Beleza? Aí ele vai ficar exatamente do jeito que tá lá no meu... na minha skin lá, no meu jogo Se você quiser apagar tudo, tudo, deixar só o chassi No caso do bitrem fica só o chassi E no caso daquele três eixo, do menor Ele vai apagar tudo, vai ficar só as rodas, mano Então ó, se você quiser que apaga... fica só o chassi ou só as rodas lá no... no pequenininho Mano, sem pena, apaga tudo isso aqui Beleza? Vem aqui, salva Dá um save aqui de novo Beleza, salvo as imagens Agora só vir aqui ó Arquivos No caso eu vou colocar aqui recente né Porque foi agora É exatamente isso daqui, ó Primeiro de cima aqui ó Então vamos botar o nome nele Vamos botar... Skin... Teste... 5 Vamos botar skin... Teste 5 Aí eu vou transportar lá pro... Lá pra minha pasta de... De cargas Que fica aqui no HTS Ó, revitruc WTDS Tá em cargas, eu vou deixar ele aqui rapaziada Ó, cadê? Tem algumas ali, tem um invisível E tá bem aqui ó Skin test Aí vamos fazer o que? Vamos lá no jogo Voltar pro jogo aí Eu vou colocar skin nesse aqui, beleza? Vou procurar agora o que eu acabei de fazer Não roda de novo Caramba, me engolei aqui pra onde não Vou colocar o que eu acabei de fazer o que eu acabei de fazer Vou colocar o que eu acabei de fazer Vou colocar o que eu acabei de fazer Então, rapaziada, olha como é que ficou Assim que você vai conseguir colocar aí sua skin invisível, beleza? É muito fácil, como vocês viram aí Tem vídeo bem rápido aí, bem explicativo Então vamos ali rapidinho ver na prática como é que fica, beleza? Vamos lá Vamos tirar esses comercialzinhos aí Vamos ver aí se pegou mesmo, né? Vamos baixar um pouco o volume, tá muito alto A gente tá de FH até agora Vamos com o FH lá pegar a carga Só pra vocês verem aí como é que ficou Se não fechou, então vamos passar aqui por baixo do outro aqui Que o outro abriu Aí não vai dar Não vai dar multa aí É, rapaziada, aqui mesmo vamos pegar aqui a carga que eu acabei de fazer Procurar uma aí Caramba, tá difícil de vir aí as cargas brancas Aqui tem um Mas vai aparecer ali, ó Viu aí, rapaziada? Muito simples Agora vamos poder fazer aí, quem não sabia ainda é É isso aí, rapaziada, olha como é que ficou aí Tá só o chassi mesmo, viu? Bom pessoal, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Que vocês consigam fazer Qualquer coisa ou dúvida Fala comigo lá nos comentários aí Ou entra lá no meu grupo lá E pode tirar suas dúvidas lá, beleza? Tamo junto Fui